Bom dia Espírito Santo Epílogo Quando Bom Dia Espírito Santo foi publicado há uma década, quem poderia ter imaginado o que aconteceria durante os dez anos seguintes? Avanços tecnológicos e invenções impressionantes trouxeram mudanças radicais ao nosso mundo em tantas áreas, inclusive comunicações, ciências, médicas, negócios, indústria, instituições financeiras, transportes e muito mais. Essas mudanças trouxeram conveniência e conforto a milhões e, mais importante, forneceram as ferramentas para o corpo de Cristo proclamar a mensagem do Evangelho por todos os cantos da Terra, como nunca antes. Os últimos dez anos também trouxeram mudança e crescimento para os ministérios BNRM. Como o Senhor continuou a abrir cada vez mais as portas, com novas oportunidades, a sede do ministério e mudou de Orlando para Dallas, Forth Metroplex, em 1999, situada em um grande centro do país, a sede está equipada para servir a parceiros e amigos do ministério de forma eficiente, enquanto, ao mesmo tempo, está estrategicamente localizada para ministrar com eficácia a partir de uma localização central. Desde aquela primeira publicação de Bom Dia Espírito Santo, tivemos incríveis novas oportunidades para o ministério. A audiência do programa de televisão diário This Is Your Day tem se expandido para incluir transmissões em mais de 190 países por todo o mundo. O Health and Healing Channel foi lançado no fim de 2001 e oferece programação cristã clássica e contemporânea sobre o tema de cura, bem como uma visão única e moderna das principais autoridades de hoje quando se fala em saúde, nutrição e boa forma. Além das cruzadas milagrosas nacionais e internacionais, esse ministério também começou a realizar cultos especiais para a juventude do nosso país. Sou muito grato e humilde pelo que o Senhor fez e toda a glória do que foi obtido pertence a Ele. Os maiores pregadores e profetas do passado falaram e desejaram esses dias, em que os homens, mulheres e crianças de todo o mundo repentinamente começariam a se virar para Deus em números nunca antes vistos e está acontecendo bem diante dos nossos olhos. Que tremenda oportunidade para os cristãos de hoje! Agora mais do que nunca, estou convencido quando olho para esses últimos dez anos, desde a primeira publicação de Bom Dia Espírito Santo, que estamos caminhando para um dos melhores momentos da igreja de todos os tempos. Os cristãos simplesmente não devem perder essa oportunidade de contar ao mundo e aqueles que estão procurando respostas, que Jesus é a resposta. Na verdade, se falharmos, acredito que Deus nos responsabilizará com tudo isso em mente. No décimo aniversário da publicação deste livro, estou convencido de que agora, mais do que nunca, dois elementos são essenciais na vida de todo cristão. Um, a unção renovada e diária do Espírito Santo. E dois, matar o ego a cada dia. Deixe-me compartilhar alguns momentos rápidos sobre cada uma dessas necessidades. Necessidade absoluta número um. Agora, mais do que nunca, precisamos da unção renovada do Espírito Santo. Uma das promessas mais animadoras e transformadoras na Bíblia é que a unção do Espírito Santo está disponível para todos nós. Então Pedro lhe disse, Para todos, quantos o Senhor, o nosso Deus chamar. Atos 2, 38 e 39, ênfase nossa. Nessa parte das Escrituras, o apóstolo Pedro afirma que quando recebemos Cristo, o poder do Espírito Santo é nosso, para usar as palavras de hoje. Esse dom é precioso, é parte do pacote, total. O poder do Espírito Santo está incluído na herança do crente. Como a promessa é para vocês, seus filhos, todo cristão do mundo deve entender que o poder de Deus não nos pertence apenas, mas também aos nossos filhos. E a promessa do Espírito Santo é para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Todo crente está incluído. Essa questão, você já considerou por que essa promessa do preenchimento do Espírito é tão vital? Estava pensando sobre isso recentemente e tive essa percepção repentina. Como seria a vida sem o Espírito Santo? Rapidamente fiz uma lista de pensamentos. Sem uma unção renovadora e diária do Espírito Santo, há sete coisas impossíveis. É impossível conhecer a Deus sem o Espírito Santo. Em Efésios 5, 18, descobrimos que devemos nos encher com o Espírito. Não é uma sugestão, é um mandamento. Na verdade, o Espírito Santo testemunha ao nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Romanos 8, 16. A medida do conhecimento exige uma unção diária do Espírito Santo. É impossível entender o reino de Deus sem o Espírito Santo. Jesus disse, o reino de Deus está entre vocês. Lucas 17, 21. Paulo, o apóstolo, ensinou que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Deus opera de forma diferente do homem. Como cristãos do reino, somos chamados a trabalhar sobre um novo conjunto de pensamentos, padrões e escolhas. Somente a unção renovada do Espírito Santo pode nos ajudar a entender essa dimensão espiritual que está escondida do mundo. É impossível saber a verdade sem o Espírito Santo. Jesus falou sobre o Consolador, que ensinará todas as coisas. João 14, 26. As Escrituras também nos dizem que o Espírito é a verdade. 1 João 5, 6. E que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. João 16, 13. Cair no erro é possível sem os ensinamentos constantes do Espírito Santo. O melhor e mais inteligente dos cristãos, mesmo aquele que conhece a Bíblia de ponta a ponta, pode se equivocar se o relacionamento diário daquela pessoa esfriar. É impossível ficar livre do pecado sem o Espírito Santo. A palavra de Deus declara que o Espírito Santo nos mantém livre da lei, do pecado e da morte. Em Romanos 8, 2. Indivíduos que não possuem um relacionamento diário com o Espírito de Deus se abrem para a fraqueza e caem dos pecados do passado. O pecado não deveria ter nenhum poder sobre o cristão, mas aqueles que tentam viver a vida cristã sozinhos estão destinados ao fracasso. Talvez você possa pensar que alguém que já amou a Jesus, que cantou todos os hinos de louvor, mas agora está no mundo fazendo as mesmas coisas que antes implorava a Deus para afastar dela. Nunca devemos evitar a unção e a proteção do Espírito Santo. Devemos buscar o direcionamento diário do Espírito Santo, permitindo que a unção nos toque a cada dia para que possamos ficar livres do poder do pecado. É impossível orar com o poder sem o Espírito Santo. De acordo com Romanos 8, 26, o Espírito Santo intercede por nós. Oramos no Espírito Santo porque geralmente não sabemos orar e Ele é fiel para levar nossas necessidades perante o trono de Deus. O Espírito Santo nos ilumina durante a oração que nunca conseguiríamos entender sem seu direcionamento. Nunca paro de me encantar com cristãos que recebem revelações maravilhosas durante orações para realizar invenções, músicas, negócios e avanços. É muito frequente não darmos importância a essas maravilhosas oportunidades. Precisamos de sua presença tanto para sobreviver quanto para ter sucesso. É impossível ter uma vida cheia de fé sem o Espírito Santo. A fé não é algo produzido mentalmente, vem do coração. E como vem do coração é do Espírito. Ele é a fonte de fé. Sem Ele, tendemos a usar nosso próprio julgamento, sentidos e planos imperfeitos. Então, perdemos suas promessas. De acordo com 2 Coríntios 5, 7, o testemunho do Espírito Santo nos ajuda, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. É impossível viver uma vida cristã, estável e tranquila sem o Espírito Santo. Devemos estar arraigados e alicerçados em amor. Efésios 3, 16 e 17. Não temos de viver sem o Espírito Santo. Ou as impossibilidades de ser negligente com Ele. Com uma unção renovada do Espírito Santo a cada dia, podemos desfrutar uma vida cheia de possibilidades. Na verdade, se aprendi algo na vida, é isso. Precisamos do poder do Espírito Santo a cada hora e a cada dia. Deus não nos dá restos. Como Deus forneceu o maná para alimentar e sustentar os filhos de Israel no deserto, O Pai nos oferece aquela preciosa unção do Espírito Santo que se renova a cada dia, dando-nos força para viver de uma forma cristã. Como já foi mencionado, estou mais convencida agora do que há 10 anos, quando esse livro foi escrito, que não dá para viver hoje baseado no que o Espírito Santo fez para você ontem. Agradeça a Deus pelo passado, por cada passo milagroso que trouxe até onde você está hoje. No entanto, o que aconteceu na semana passada, no mês passado ou no ano passado, não poderá sustentá-lo hoje. Somente clamando por sua herança da unção diária do Espírito Santo é que você conseguirá superar os desafios e realizar grandes coisas para Deus. Necessidade absoluta número 2 Agora, mais do que nunca, precisamos deixar o ego morrer. Com a necessidade de um preenchimento diário do Espírito Santo e do toque precioso da unção, estou mais convencido hoje do que nunca. Que Deus está chamando cada cristão para uma vida de total compromisso e dedicação. Deixar o ego morrer absolutamente é a única forma de chegar à vitória e ao sucesso total a serviço do Senhor Jesus Cristo. Você já percebeu que raramente ouvimos mensagens sobre santidade e santificação? Talvez seja porque há grupos que ensinaram esse assunto de uma maneira tão legalizada que acabaram afastando as pessoas da igreja. Esse tipo de legalismo não é o que estou pontuando. Em vez disso, acredito que esses princípios bíblicos de santidade e entrega estão no centro de tudo que somos hoje e seremos no futuro. Quão importante é a mensagem de deixar o ego morrer? A Bíblia deu uma ponta à outra, mostra que essa é a única forma de ter uma vida vitoriosa em Cristo. Como Paulo escreveu, todos os dias enfrentam a morte, 1 Coríntios 15, 31. E passou muito tempo ensinando à igreja como matar o ego. Uma das passagens mais reveladoras é Romanos 6, 1 a 8. O que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou, vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte. Certamente, ou seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi crucificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Em muitos momentos, o Senhor vincula a necessidade de matar o ego, a capacidade de servi-lo, autossacrifício, ele dará vitória sobre Satanás, mas autossalvação ou viver para si dará a vitória a Satanás. É por isso que Jesus falou muito sobre vencer o ego, salvar-se, manter-se e proteger-se, acaba permitindo que o demônio tenha a vitória final. Você simplesmente não consegue servir ao Senhor de forma eficiente e se preservar ao mesmo tempo. O que significa isso? Mais importante, como você pode matar o ego enquanto procura ser fortalecido pelo Espírito Santo, agora mais do que nunca? Primeiro de tudo, morrer para o ego significa entregar-se completamente ao Senhor, completamente, geralmente, chamamos isso de arrependimento, que se traduz em como se afastar do pecado e se oferecer no altar para Deus fazer de nossas vidas o que quiser. É difícil para os humanos entenderem e é ainda mais difícil fazer isso de forma voluntária, porém, é necessário. No Evangelho de João 12, 24 a 25, Jesus falou da chegada de sua morte na cruz e depois ensinou como seus seguidores deveriam entregar-se completamente. Diga-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo de aquele que odeia a sua vida deste mundo, a conservará para a vida eterna. Por que isso é tão importante? As únicas pessoas que possuem autoridade genuína sobre Satanás são aqueles que escolheram ir para a cruz, para terem o ego e o pecado amarrados a ela e deixarem morrer o ego. Matar o ego é a única forma de ser vitorioso sobre o pecado e o momento em que você se entrega completamente à cruz, você deixa Satanás aterrorizado. Quando Jesus falou essas palavras aos seus seguidores, estava, na verdade, falando o que aconteceu comigo vai acontecer com você. A vitória real significa segui-lo até a cruz, entregando-se completamente. Significa morrer para suas próprias ambições e desejos. Nada menos poderá funcionar. Esse tipo de morte acontece no campo do espírito. Claro que não pegamos literalmente o martelo e deixamos que nossas mãos e pés sejam pregados em uma cruz. Isso acontece num plano muito mais profundo do que a dor física. Espiritualmente, devemos oferecer o velho homem para ser sacrificado. Foi o que Paulo falou em Romanos 6,6, quando escreveu Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Somente vivendo em total dependência em relação ao Senhor e pregando a carne na cruz, você pode viver de uma forma que o pecado não possa tocá-lo ou controlá-lo. Como seria glorioso viver uma vida sem pecado? É possível, pois Jesus não teria nos ensinado a fazer algo que nós nunca poderíamos fazer. Sua vida nos deu um exemplo e ele deu instruções claras sobre como viver uma vida de santidade. E quando você se entrega completamente a ele, sua vida nunca mais será a mesma. Os outros vão perceber e vidas ao seu redor serão tocadas pela eternidade e quando virem as mudanças em você. O objetivo final de Satanás é uma vida sem a cruz e ele quer muito que você caminhe na direção contrária. Desde seu primeiro encontro com o homem no Jardim do Éden, ele vem tentando nos enganar para vivermos para o ego e nos rebelarmos contra as leis de Deus. Hoje, ele ainda promete reinos, poder, prazer, riquezas e muito mais. Você não precisa morrer, ele vai dizer, assim como tentou Jesus da forma que está registrada em Mateus 4, durante a grande tentação. Posso entregar-lhe todos os reinos, afirmou o demônio, e você não precisa passar pelo Calvário. Tudo que você precisa fazer é se curvar perante mim. Depois, pode ser o rei sem passar pelo sacrifício da cruz. E se você decide se crucificar e combate a cabeça, o combate começa de verdade. O diabo e seus demônios foram tudo o que... Farão tudo o que estiver ao alcance deles para evitar que você faça o que quiser. Somente o poder da cruz, ensanguentada, ameaça as forças do inferno. Alguns cristãos não se preocupam com Satanás, principalmente aqueles que não entendem a guerra espiritual, porque não são uma ameaça ao seu reino. Por outro lado, Satanás conhece a destruição que você pode fazer em seu reino infernal no momento em que disser Senhor, eu me entrego completamente a você. Veja, no momento em que se entregar completamente a Deus, permitindo que seus pecados e seus desejos sejam amarrados na cruz, você aterrorizará o reino da escuridão. O inimigo sabe que você está batendo a porta na cara dele. O demônio percebe que você está se alinhando com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Vem com suas rostes angelicais. Satanás simplesmente não pode vencer quando você mata o ego. O medo se espalha entre suas forças quando um cristão lê e segue o Salmo 118, 27. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Significa matar o ego diariamente. Significa permitir que o velho homem seja sacrificado no altar continuamente. O mais importante é o único lugar em que Satanás não pode tocá-lo. As palavras de Jesus para seus discípulos em Mateus 16, descrevem uma troca bastante incrível, chamada santificação. A palavra que usamos hoje, significando uma participação cada vez maior em sua morte, é um preço que poucas pessoas estão dispostas a pagar. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Mateus 16, 24 e 25 Jesus afirmou explicitamente, perca a sua vida e ganhe a minha. Que troca milagrosa! Não entregamos nossos farrapos sujos e nossas injustiças e em troca ele nos dá a vitória sobre o pecado. Mesmo assim, os humanos geralmente decidem evitar fazer a troca, porque não valorizamos o que Jesus está oferecendo. Oh, se conhecêssemos a liberdade e o poder que vem do sacrifício total e da morte do ego. A simples verdade é que, sem a morte do ego, não existe vitória. As únicas pessoas que possuem autoridade genuína sobre o demônio são aquelas que escolheram o caminho da cruz e da morte diária do ego. Tempos históricos, grandes oportunidades. Hoje, mais do que nunca, Deus está tocando corações e trazendo as nações do mundo de volta para ele. O maior desafio diante de nós é estaremos espiritualmente preparados e equipados para responder às necessidades daqueles que nos cercam e que estão buscando respostas em um mundo de incerteza crescente. Oro para que, bom dia, Espírito Santo continue a ajudar a munir os leitores como você com uma compreensão maior daquela que foi enviado para lhe dar poder e autoridade, para derrotar o inimigo. Acredito que o tempo nunca foi mais apropriado para esse ensinamento, porque esses são tempos de oportunidade sem precedentes para servir ao Senhor, divulgando o Evangelho. Vivemos dias históricos, servimos a um Deus cujo desejo é nos usar seus servos para levar esperanças aos desesperançados para sempre triunfar com Cristo. 2 Coríntios 2, 14 Enquanto travamos uma guerra espiritual, o que o Senhor possa ajudá-lo para perder sua vida e ganhar a dele. Enquanto você elimina suas próprias ambições e mora diariamente para si mesmo, pode entrar em um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo todos os dias para caminhar no poder e na unção do Espírito Santo, agora mais do que nunca.